Margarida, o que é que nos vai preparar? Portanto, vou preparar-vos um caldoche, um prato de sal, mesmo tipo de alfão. Ah, excelente! E o que é o caldoche? O caldoche é preparado com o coelho, principalmente porque é colhido em espaço onde corre a água. Ele é rebento por si próprio, portanto, de ano para ano, as sementes caem no chão e no ano seguinte elas voltam a reventar, porque os rimejos correm, as albufeiras correm e ele em si, quando está a umidade, vai reventando e por si só ele nasce. Portanto, não é uma erva que seja plantada, agora já há quem plante nos quintais, num vasinho, num alguidarinho, numa barra, ele nasce. Mas não tem o mesmo sabor propriamente do que é no cão, que é por ele próprio a nascer. É a preparação simples o caldoche? Sim, muito simples. Basta termos cebola picada, o alho picado, os poes picados, farinha, o coral, azeite, que é o principal bom, o vinagre. Para acompanhar, depois de cozinhado este prato, acompanha com o bacalhau que é cozido dentro deste caldoche, o alimento é o nome, com ovos calfados. Simples de preparar e há mais nada. Então vamos a isso. Vamos. Ora, colocamos o caldoche no um. Vamos pôr o azeite, a preferência boa qualidade. E aqui o que não vos falta é bom azeite, não é? Exato. Por enquanto nós temos bom azeite. Eu acho que é um dos produtos que deve ser utilizado de qualidade, principalmente para dar o sabor melhor ao prato. Portanto fazem isto como outro. Portanto eu vou colocar a cebola já picada. O alho, também picado. Agora deixo de segurar a cebola, nem muito crua, nem muito frita. Portanto, alimem o termo. Quando elas tiverem molhadinhas. Quando elas tiverem quase, não é, adequadamente, é mais segurada. Portanto, quando se vê que já está molhinha, portanto, depois então vamos juntar uns tais de peixe. Isto é um prato de inverno, não é? Exatamente. Prato de inverno, porque o peixe só se cria no campo de inverno. E ele é bonito praticamente mesmo nessa altura. Olha, e Margarida, e se alguém na cidade quiser fazer, pode usar o peixe seco? Não, não. Não pode? Não, porque o peixe seco é utilizado mais para fazer outro prato. Diferente do que se pode utilizar, mas o seco não dá este prato. Ok. Dá assim, desde que o peixe esteja verde. Mas quanto mais tente em forno do peixe, mais saborosa fica esta sopa. Apesar deste já estar um bocadinho mais para o seco, mas tem o mesmo sabor, o mesmo cheiro. A folha fica um tudo nada mais pequenina do que a folha normal do peixe verde. Por isso ela, quando se torna mais seca, ela fica mais pequenina. Portanto, a parte que quando o peixe nasce, é o que depois ao espigar vai crescendo a haste e à medida que vai crescendo a folhinha torna-se mais esperina. Portanto, o que vai dar origem a este peixe mais para o seco e não para também para o ver. Então, já está o peixe, já está também confeccionado. Agora vamos juntar um bocadinho do colorau, para dar um bocadinho mais de sabor. Vamos juntar um bocadinho do colorau, para a folhinha do ouro, e vamos então juntar já a água. Entretanto, vamos desfazer o vinagre com um pouquinho de água, para desfazer a farinha. Portanto, a farinha é desfeita com água e vinagre. Porque não é uma coisa muito normal, não é? Exato. Nós utilizamos também no outro prato o vinagre, assim desfeito, com a farinha e o vinagre também para o outro prato diferente deste, mas que é quase parecido com outros ingredientes. Vamos acabar aqui com a asfer, que leva de fervura. Isto é mesmo um prato muito tradicional, não é? Muito. Já vim falar com várias pessoas sobre este prato, as pessoas por um local luxo. Isto é o quê? E digo-lhe, este é um prato feito com poejos, que são um prato, como é o poejo tradicional aqui da nossa zona, mas não é muito habitual, é alguém fazer, faz-se outros pratos também com poejos, propriamente à assorta, e o feijão com poejos e bacalhau. Só que este é um prato mais simples, não se juntam o feijão, mas sim, propriamente o bacalhau e ovos, o que não leva o outro prato, que eu li, diferente. Muito bem. Este é só mais um bocadinho a levantar a fervura. Está à espera que levante fervura, não é? Está à espera que levante fervura, para juntar o bacalhau e voltar novamente a cozer. Para depois juntar, então, o vinagre, a água, um bocadinho de água e, então, a farinha, antes de descalfar os ovos. Portanto, depois os ovos, no fim, são descalfados. E a última coisa? É a última coisa, é mesmo os ovos descalfados. Depois é servido, tendo o alguidarinho, portanto, da tigela de barro, a sopa partida por baixo, despeja-se, então, o calducho por cima da sopa, acompanha, depois, o bacalhau cozido ao lado, numa travessa, com os ovos descalfados. Quando a senhora diz sopa, diz o pão. O pão, exatamente. Nós chamamos à sopa o pão, que irá, então, dar, então, o nome do calducho, propriamente com o pão ao enxão. E esse pão é do próprio dia? Não, é do dia anterior, portanto, o pão mais duro, de um dia ou dois, convém quanto mais duro, melhor, não muito duro, mas que se possa partir, que é o caso deste hoje, portanto, este pão é de ontem, foi fatiado hoje, agora coloca-se dentro da tigelinha de barro, que é o nosso barro, que é tipo, mesmo aqui, do nosso redondo, é mesmo barro antigo, feito, mesmo cá no redondo, e depois, então, é servido, levado à mesa. Foi aqui que tivemos um problema técnico, mas a receita está quase pronta. Ao colocar a farinha, tem de se mexer constantemente para que ela fique homogénea. Depois de levantar fervura, põe-se o bacalhau, fica a cozer o tempo que for necessário para ficar no ponto, e quando o bacalhau está cozido, põe-se os ovos a escalfar. O ovo fica escalfado no momento em que a gema for coberta por uma película branca da clara. Está feito o calducho, garanto, é uma delícia e uma receita única do redondo. Bom apetite. Obrigado. Obrigado.